Olá, pessoal! Me digam uma coisa, o que vocês acham do design minimalista da Tesla? Vocês sabem que um bom projeto aerodinâmico contribui para a construção de carros velozes, estáveis e que tenham menor consumo, né? Porque quanto menor a resistência do ar, menos combustível é preciso usar. Para saber se um veículo se dá bem nesse ponto, existe o coeficiente aerodinâmico, também chamado coeficiente de arrasto. Nos carros modernos, esse coeficiente varia mais ou menos entre 0,35 e 0,30. No Tesla Model S, ele é de 0,23. E esse teto, totalmente panorâmico, pessoal. É todo de vidro. Você tem a visibilidade inteira. Isso, para mim, é sensacional. Faz uma diferença, né? Para abrir a porta, só isso aqui. Impostou? Ela está pronta para você puxar. E é muito lindo isso, né? Não ter batentes. Um diferencial. Talvez por isso, a marca de veículos 100% elétricos se gabem, digo no bom sentido, claro, de ter projetado um sedã como o Model S, focado em velocidade e resistência, com desempenho absurdo e estética descompromissada. Palavras da própria Tesla, hein? Não é à toa mesmo que o S, na versão P100D, se equipara a muitos esportivos a combustão. Ele precisa de apenas 2,5 segundos para fazer de 0 a 60 milhas por hora, que são 96,5 quilômetros por hora. Isso porque, além do maravilhoso ou assustador torque imediato, existe o modo ludicrous, que dá uma mãozinha ao motorista disponibilizando toda a potência. Mas é por um tempo limitado pelo próprio hardware do veículo para que não haja superaquecimento da bateria. E, falando em bateria, ela é de litio e de 100 kWh. Impulsiona dois motores elétricos, um em cada eixo. Tá aí o motivo também da gente encontrar mais compartimentos de bagagem nos modelos da Tesla. E mais espaço aqui na frente. É isso que eu acho demais. Voltando à força aqui do P100D, velocidade máxima, 250 km por hora. Para mim, o mais fantástico de um carro elétrico é a autonomia. Você ter liberdade de andar muitos quilômetros sem se preocupar com o combustível, digamos assim. Pois então, saiu de casa com o Model S 100% carregado? Você consegue rodar 500 km com ele. Aqui no painel de instrumentos, todo digital, eu vejo o mapa, o próprio carro, né, mostrando que a porta está aberta, tá vendo? Deixa eu fechar, ó. Ele já altera lá. E aqui a maravilhosa tela de 17 polegadas. E falando em conforto, tecnologia e segurança, tudo junto, ainda tem um maravilhoso Autopilot. Modo semi-autônomo de condução. Até trocar de faixa, gente. Automaticamente esse carro troca. Olha, eu já fiz o test drive. Fiquei muito mal acostumada. E digo pra vocês, é um sonho. Se há alguma atualização dos veículos da Tesla, essa atualização é feita por software, automaticamente. Por todo esse desenho minimalista que eu disse no início, há 12 sensores ultrassônicos que detectam carros por perto, evitam colisões e ajudam na hora de estacionar. E também oito câmeras que oferecem visão 360 graus e também um radar de frente com alcance de 160 metros. Espero que vocês tenham curtido. Pronto, postrei. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Aqui no canal tem um vídeo com o Model X. Lá eu falei algumas coisas interessantes sobre ele também. Por favor, assistam. Acho que vocês vão curtir. Tchau.